Essa é a rodoviária Novo Rio, entendeu? É uma rodoviária bem disposta, tem bastante coisa pra você curtir aqui nessa rodoviária, entendeu? Não tem dificuldade de você achar nada aqui, temos as passagens, os lugares, o saguão de espera, tudo que você necessita. Essa rodoviária é quase do tamanho de um saguão de aeroporto, né? Tudo que você precisar tem setores de informação que pode te orientar muito bem, entendeu? Não há dificuldade. Vamos lá.